Salve, salve galerinha! Começando mais um videozão aqui do canal. Hoje vamos fazer vídeo para os donos de Yamaha. Está saindo conteúdo para os donos de Yamaha. O pessoal me pede bastante, só que não sai igual as rondas, pessoal. Poucas pessoas, donos de Yamaha, conhecem o tão bom benefício de uma preparação. Mas cada vez que vem aparecendo aqui, eu separo e faço conteúdo para ajudar todos vocês. E nesse vídeo, nós vamos mostrar como você vai regular a injeção eletrônica da sua Yamaha Buelflex. Está ligado a Yamaha Flex? Não acha remato? SV100 não funciona direito? Fluctrôler não funciona direito? Não tem o que pôr no módulo desgramado para fazer funcionar? Deixa eu ver, cadê o módulo original? Nem está aqui, olha. Esse módulo aqui, não presta. Então, nós resolvemos esse problema para os donos das Yamaha, desse modelo aqui que eu vou mostrar para vocês, sem dor de cabeça, sem nada. E se liga só no videozão. Para quem acompanha, nós fizemos um projeto igual esse aqui, numa Yamaha Crosser, que a gente preparou o motor inteiro e o ajuste da injeção eletrônica. Então, como eu já expliquei, as Yamaha 150, 250, as Buelflex, não tem aparelhos para regular a injeção eletrônica, para estender o corte de giro, para mexer no ponto de ignição, para mexer no combustível. Então, pessoal, o que prepara, as Yamaha estão ficando limitadas e eu desenvolvi um projeto para elas, para a gente conseguir ajustar a injeção eletrônica do jeito que a gente precisa, deixar a moto com mais combustível de baixo, de média, de alta, colocar a ponta de ignição, tirar, regular a marcha aleita quente e frio. Como que nós fizemos isso? Devido a linha da Yamaha ser mais limitada na preparação, resolvemos o problema simples. Coloquei um conector Honda aqui no chicote da Yamaha. Simples, mas não é. É simples porque, agora, quem tem que pegar esse chicote aqui, meu parceiro Rafa, né? Esse chicote aqui é do Rafa. Se eu não me engano, é de Santa Catarina, eu só não lembro a cidade exatamente, hein? Aí, ele pega o módulo feito para a Honda, que o módulo mais top do momento é o módulo Atron. É um módulo feito para a Honda monocilíndrica, módulo totalmente programável, regula pelo celular, super simples e fácil. Então, o cara, ele pode escolher pelo módulo Atron, ele usa o módulo Honda, né? Tipo de 160, de CB300, de XRE, vai caber tudo aqui. Beleza, o Rafa optou pelo melhor. O melhor é isso aqui, ó. Plug Honda no chicote Yamaha. Tá vendo o TBI aqui, ó, para quem conhece, é da Yamaha. Ó o chicotinho Yamaha, a tampa do motor aqui, ó. Yamaha. Vem aqui, ó. Ele vai colocar lá na moto, vai ligar positivo e negativo. Já está com todos os sensores e atuadores ligados. Tudo certinho, todo o fio conectado, chicote, extremamente bem isolado, caprichado, fita isolante de marca boa, para não ter dor de cabeça. E outra coisa que a gente fez também, a instalação do painel Street Fighter. Porque o painel original da moto Yamaha, ele não vai funcionar o RPM, nem velocidade, nem a luz de anomalia. Porque a central trabalha com informações diferentes dos módulos Honda. Então, já avisei o cliente, ele foi lá, comprou um painel super chique da Street Fighter, quem conhece sabe. O negócio aqui é top. Para quem não viu isso aqui funcionando, sabe por que você não viu? Porque você não está me seguindo no Instagram. Porque lá tem conteúdo diário, toda hora, toda hora, e posto, e nos meus grupos também. Eu tenho vários grupos do WhatsApp, onde eu compartilho conteúdo diário. Aqui, no YouTube, ou se você está vendo no Facebook, é onde sai menos conteúdo, rapaziada. Então, para vocês ficarem ligados, vocês têm que seguir a gente nas redes sociais. Ó, então, coloquei um módulozão, átomo na moto. Fiz toda a ligação do chicote elétrico. Então, ele não vai precisar trocar nada de punho, de partida, de sensor. Tudo aqui é Yamaha. Sensor de inclinação, relé de partida, TBI, tampa, punho, bomba. Até o seletor de marchas aqui, a moto está tendo e aparece no painel. Assim que o dono funcionar a moto lá e montar, ele vai mandar um vídeo para mim e eu vou postar para vocês. Para vocês ficarem ligados, depois, desse chicote funcionando na moto. Porque daí vocês vão falar assim, ah, Léo, fazer o chicote é fácil. Eu quero ver se vai funcionar. Pessoal, eu já fiz esse chicote funcionar na bancada, já testei, já fiz o bico funcionar. Só que vocês não acompanham o conteúdo, por isso que você não viu. Mas eu garanto que algumas pessoas daí já viu, porque eu mostro tudo. Não aqui, lá no meu Instagram e nos grupos do WhatsApp. Então, para resolver o problema das Yamaha, está aqui, ó, módulo Honda, principalmente o Atlan, que é um módulo programável. Dá para ligar no chicote da Yamaha. Pessoal, é fácil fazer? Não, fácil não é. Mas a gente tem que ter o conhecimento. Vai fazendo com o conhecimento na frente. Tudo fácil, tudo se resolve. Tudo tem o fim. E está aqui, ó, resolvendo o problema. Aí o cara vai chegar lá, vai ligar na moto dele, tudo nos plugue original. Vai ligar a chave da moto e vai dar partida. Outra coisa que eu tive que mexer é na roda fônica da Yamaha, que ela tem mais ressalto. Fui lá, mexi no ressalto aqui, mudei a posição da chaveta aqui também. Tive que trocar para ele chegar lá, ligar a chave da partida e pegar. O módulo já vai com mapa base para a Yamaha, tá? Então, quem precisar desse tipo de serviço, é só entrar em contato. Meu telefone está aí na descrição. Nós somos do interior de São Paulo, mas não vem colocar a distância como desculpa. Esse aqui, ó, é de Santa Catarina. Então, se você for da Bahia, da onde você for, pode ser até de baixo d'água. Eu mando o submarino entregar aí para você. Então, não coloque empecilho da distância, meus parceiros. Eu estou aqui para resolver o problema de vocês. Manda, vamos resolver, vamos fazer. Eu faço o serviço para vocês, beleza? Então, quem precisar, entre em contato. Lembrando, módulo Atom, o melhor preço de revenda novo. Direto da fábrica, com adesivinho e senha. Chama que a gente está tendo no melhor preço. Beleza? Tamo junto. Deixa o like. Qualquer dúvida, comenta aí abaixo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.